Olá, classe! Como você está? Oi, turma! Tudo bem? Eu espero que bem. Eu sou a teacher Iannara Balbi e vou ficar com vocês nesse período das videoaulas para a gente continuar as atividades do livro, tudo bem? Então, para a gente começar, pega o livro de inglês e abre na página 16, ok? Nós vamos continuar aí. Então, vamos lá. Na página 16, a gente tem aí esta mocinha que está falando os números. Com certeza é em inglês, né? E aí a gente está observando aí essa imagem, certo? E aí a gente tem esse passarinho aí que é chamado Pitanguá. Vamos ouvir o que ele está falando? Vamos lá. Zero, one, two, three. Let's count! Então, ele falou assim. Zero, um, dois, três. Vamos contar. Então, nós vamos falar sobre os números, os números de um até dez. E aí, na página 17, tem essas duas perguntas aí, ó. Que números você consegue identificar nesta imagem? Qual o número que você está vendo aqui nesta imagem? Você coloca aí na primeira questão. Pode ser enumerar o mesmo, tá bom? Não precisa escrever o nome do número, não. E a dois. Em quais momentos do dia a dia você utiliza os números? Ou seja, na sua casa, como é que você faz para utilizar os números? Por exemplo, quando eu acordo para saber a hora, ou a hora do almoço, para contar quantos sapatos eu tenho, quantas mochilas eu tenho. Você pode utilizar assim. E na escola? Qual é a disciplina que você mais utiliza no dia a dia lá? Isso mesmo, matemática. Então, a questão número um e dois. Responda um português mesmo, tá bom? Pausa o vídeo para responder. Terminou de responder. Passa para a próxima página, ok? Que nós vamos agora para a página 18. A página 18, nós temos aí os números de 0 a 10, que nós vamos ver, aprender a pronúncia. Vamos lá? Vamos primeiro ouvir a pronúncia, ok? Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ok, então esses são os números de 0 a 10, já sabiam? Não? Se sim, ok. Então vamos lá, agora eu vou colocar e a gente repete a pronúncia, ok? Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Ok? Ok? Agora a gente vai repetir todo mundo junto, comigo, ok? Bora lá. Um, dois, três e já. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Muito bem. Então, assim se escreve os números, ok? Em inglês. Não se esqueça, perdão. Zero começa com Z, depois o O, o número 1. Two começa com T, também. O three com T. O quatro e o cinco com F em inglês, ok? Depois o seis e o sete com S, ó. Sexto, seven. Oito. Eight. Nine com N. E o dez começa com T, também, tá bom? Isso aqui é pra você não esquecer. Qualquer coisinha, olha o seu livro, treine também, não tem problema, tá bom? Agora vamos pra página 19, que diz assim, ó. Encontre e ligue. O que é que você vai fazer? Aqui tem os símbolos e aqui tem as letras do alfabeto, tá? Então, algumas letras do alfabeto, claro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ver quais são aqui na letra A, B, C e D, quais são as letras desses símbolos aqui que formam o nome deste número. Então, por exemplo, aqui é a corujinha. A corujinha é a letra O. Esse azulzinho aqui, o caderno é a letra N. Então, qual foi o nome do número que formou aqui? Pra ficar fácil, coloque aqui as letrinhas, ó. Que cada uma desses desenhos pertence. Formou os números? Primeiro você pode fazer assim pra ficar mais fácil. Forma aqui todas as palavras. Formou as palavras? Aí, teacher, eu não me lembro qual é o nome dos números que formou. Então, você vem aqui e vê qual foi o nome do número que formou. E aí, depois você liga, tá bom? Pra ficar mais fácil pra você, você faz aqui em cima dos símbolos mesmos, as letrinhas. Forma as palavras e liga, ok? Pausa o vídeo pra fazer essa atividade, tá bom? E aí, terminou. Passa pra próxima, tá bom? A três, a próxima questão. É só uma cançãozinha em inglês, tá bom? Pra gente só ouvir, tá? Basta uma vez, tá bom? E aí, vamos ouvir aqui essa canção. Um, dois, três Come with me Four, five, six Numbers have tricks Seven, eight, nine Numbers in the line Let's scout again Let's scout again Então, Kaleci, então era só pra gente ouvir essa canção, memorizar aí os nomes dos números em inglês pra ficar bem na nossa mente gravadinha, ok? Então, vamos lá Vamos para a página 19, página 20 Tá? Página 20 A página 20, o que que tá acontecendo aí, turma? Hum? Me expliquem aí, o que que a professora tá fazendo? Isso mesmo, ela está aí com um coleguinha A coleguinha tá fazendo o quê? Isso mesmo, se apresentando Mas será o que que dizer O que que... Perdão O que será que eles estão falando aí? Vamos ver? Vamos ouvir primeiro? Oi, eu sou a Jean Quanto velho você é? Eu sou seis anos Ok, então aí, ó Ele chegou e falou assim, ó Hi, I am Jean Oi, eu sou o Jean Aí a professora pergunta How old are you? Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Aí ele fala I am six years old Eu tenho seis anos Então, turma, pra você perguntar A idade de alguém é inglês Se você pergunta How old are you? Repitam comigo How old are you? How old are you? Isso mesmo E pra responder Você sempre vai começar com I am Fala a idade Years old I am six years old Diz assim Eu tenho seis anos Quem tem seis anos aí? Eu não tenho Tá? Se você tem sete anos I am seven years old Ok? Vamos repetir essa frase I am six years old Isso mesmo Agora eu vou te perguntar Aí você vai responder assim, ó I am Se você tem seis anos I am six years old Se você tem sete anos I am seven years old Ok? Então vamos lá How old are you? I am Years old Muito bem Ok? Agora Aí embaixo Nessa quinta questão O que você vai fazer? Você vai responder agora Em numeral How old are you? Quantos anos você tem? Aí você coloca aqui A idade que você tem É um número, tá? Se é seis Se é sete Quantos anos você tem? Tá bom? I am Eu tenho E coloco o número Years old Ok? Se você precisar pausar o vídeo Pra responder Pode Tá bom? E na página 21 É pra fazer assim Turma Prestem bem atenção Observe Leia E ligue Ou seja Ligue não Perdão Observe Leia E você coloca Os números Dentro do quadradinho Que tem aí Como assim Como é que eu vou fazer? Cada um desses balões Aqui Estão se apresentando I am Maria I am Five years old Eu sou Maria Eu tenho Quantos anos? Five years old Que número é esse? Five Cinco Isso mesmo Aí aqui My name is Antônio I am Six years old Meu nome é Antônio Eu tenho Seis anos Aí aqui I am Paul I am Three years old Eu sou Paula Eu tenho Três anos E aqui My name is Rafaela I am Eight years old Meu nome é Rafaela Eu tenho Oito anos Então o que você vai fazer? Você vai ver Quem é que tem Five years old Deles aqui Você conta os dedinhos E coloca a letra aqui Quem é que tem Five years old Aqui ó O Antônio I am Six years old Quem deles aqui Tem os Six years old Você vai ver Contar os dedinhos Ver quem é E colocar a letrinha Aqui dentro Aqui ó I am Paula I am Three Três Quem é que tem Três anos Deles Observem Conte Coloque aqui Dentro E aqui I am Eight years old Eu tenho Oito anos Aí conta os dedinhos E coloca aqui Dentro Tá bom? Então é assim que você vai fazer Conte os dedinhos Aí vê Qual é o número E coloca as letrinhas Quem vai ser a letra A, B, C e D Desses balãozinhos Aqui Tá bom? Então turma Na próxima Videoaula A gente faz a correção Dessas atividades Que a gente fez hoje Tá bom? Façam aí Se precisar voltar o vídeo Pode voltar Rever Tá bom? Pra responder suas questões Que a gente corrige na próxima aula Ok? Bye See you